Música Ah, Gesiel! Ele fica só gravando no meu celular, vai mandar recadinho pra mim E aí a gente pergunta, cadê as fotos da Luana Lima, que hoje é aniversário do pai dela É aniversário da irmã dela, que eu chamei de prima Não tem uma foto aqui Aí ele sabe que depois fica difícil pra eu chamar Cadê as fotos da menina? Ah, Gesiel! Mas pra ficar mandando recadinho no meu celular Deus me livre, que eu não falo isso nem mota Olha, ele tá dizendo alguma coisa de 50%, não sei o que que é Alguma coisa assim, que ele não pegou as fotos, faz alguma coisa de 50% Eu não entendi muito bem a história não Bom dia! Bom dia você que tá aí do outro lado Bom dia você da Zona Leste Bom dia você da Zona Sul Eu vou bem aqui pra poder cortar pra três, olha Bom dia você Bom dia você que tá aí na Zona Centro-Sul Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o programa da comunidade A pessoa tirando onda com a câmera A câmera tá parada aqui, sem fazer nada pra mim Isso, bem devagar, Carlinhos Vai lá, bem devagarzinho A pessoa tá assim, olha, olha, olha quem veio Jesus do céu, olha quem veio Pega ali, Rui Repita É! Coloca ela pra fazer a câmera Porque fazer o celular da gente, pegar o celular da gente, gravar todo mundo, ela é boa Coloca aí, eu quero ver tu pegar o foco Pega esse foco, faz o foco Larga o celular, maninha Que tu vive no WhatsApp Larga esse telefone Faz o foco Olha isso, olha isso Olha o teto, olha o teto Um palmo de teto Olha aí, pronto Acabou com o teto Não tem jeito, mano Não tem jeito Vai dando aula pra ela aí Vai, Carlinhos Enquanto isso, você que tá aí do outro lado, senhor do céu Tomara que tu fique tudo bem com essa câmera Que não se quebre, não Hoje tem vídeo lá da Júlia, do Japim É... segundo O segundo vídeo é da Nayane, do São José E o terceiro vídeo Primeiro vídeo é da Júlia, lá do Japim O segundo vídeo é da Nayane, lá do São José E o terceiro vídeo é do Isaías E tem também Isaías e Luiz, lá do Grande Vitória Que agora não tem só um vídeo, não É de três em três É uma coisa assim Todo mundo mandando vídeo pra gente A gente tem que assistir E eu, como sempre, assisto em primeira mão aqui junto com você Vamos soltar aqui o primeiro vídeo Japim, vai lá Beijo pra você no programa agora Oi, eu sou a Nayane e quero dar um beijo pra Márcia Uhul, Márcia Aqui é o Isaías e o Luiz, do Grande Vitória Queremos mandar um beijo especialmente pro programa agora Vai, Isaías Ivo, olha isso, Ivo Olha a cara Olha isso, Ivo Põe de novo, pelo amor de Deus Olha o beijo Que ele manda um beijo, peixinho, assim Olha, com a mãozinha toda assim Porque ele não é obrigado a fazer um coração Com o quê? Ele deve ter uns dois, três aninhos Porque o Eduardo Asfora, que tem quase cinco anos e não sabe fazer Ele é obrigado a fazer coração Não é Não vou dizer isso Não vou dizer Coloca de novo aí o vídeo dos três Primeiro a gente vai lá pro Japim Depois a gente vai lá pro São José E depois a gente vai pro Grande Vitória Eu vou mandar um beijo, peixinho, coração explode pra todo mundo Vai Beijo pra você no programa agora Oi, eu sou a Nayane e quero dar um beijo pra Márcia Uhul, Márcia Aqui é o Isaías e o Luís do Grande Vitória Queremos mandar um beijo especialmente pro programa agora Vai, Isaías Tu viu que ele ainda balançou, né, Carlius? Igual como tu faz, Carlius Tu viste, não viste? Claro que eu vou mandar um beijo especial Rui Acaba Rui 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 Tá me ouvindo, Rui? Rui Vamos lá, Rui Eu vou mandar um beijo pros três Então eu quero muito capricho, Rui Rui, Rui Presta atenção, Rui Eu vou lá dar 10 pra ele Eu vou lá dar 10 pra ele Eu vou lá, porque hoje ele arrebentou Bata aqui Tu consegue? É dos caras que elas gostam mais Vamos lá, Rui Vamos lá, minha gente Diretor, o que que vem agora, diretor? Agora premiado? Vamos lá pro agora premiado Você que tá aí do outro lado Vem comigo, vem Que a gente tem Almirante Peixaria do Almirante Um lugar onde a gente é bem tratado Sidney Tu é o bicho Carla, você também Orlena Alencar Você também é Tomara que eu tenha acertado dessa vez o nome, viu? Orlane Orlane Alencar Orlena Oh meu Deus Peixaria do Almirante Porque hoje é sexta-feira Porque hoje você quer ganhar o vale-almoço Com direito a duas pessoas Para você levar sua família Levar seu marido Levar sua mãe Levar seu pai Pra almoçar No domingo Então você quer comer uma caldeirada de tambaqui Com jambu e tucupi? Peça Quer uma matrichã recheada? Peça Quer um peixe no escabeche? Peça Tudo isso você encontra lá na peixaria do Almirante Fora que a... Olha esse Esse eu já comi, viu minha gente? Essa banda de tambaqui com banana frita Ivana Cimento se acabou Eu acho que essa aí é a matrichã recheada Não, ele não se acabou não Quem se acabou fui eu E o marido, o Hubby Comeu um pirarucu com molho de camarão Com sabor excepcional Olha aí a prova Olha a vista Minha gente Olha essa vista E olha o Ivan Assim, uma papada Quem falou isso, gente? Olha que disseram a Ivan Que diz que tirando essa menina de azul A vista fica melhor Foi algum... Quem foi? Foi a Ingrid? Porque se não foi a Ingrid Foi algum gay, né? Afim dos homens Tudinho aqui Separa esse daqui da direita Que essa da direita é meu, tá? Desculpa, mas não dá E o da esquerda é da Patrícia O Sidney Ah, foi a Bruna? A Bruna não fala nada Quando ela fala Ela quer me tirar, Bruna? Tu quer me tirar, né, Bruna? Deixa que eu vou lá contigo Gente, o que é bom dessa peixaria Além do peixe É essa vista maravilhosa É uma vista maravilhosa A única tristeza dessa vista A única tristeza dessa vista É porque a ponte está apagada E quando a gente quer ir de noite lá na peixaria Não tem ponte Infelizmente, a gente só vê um breu Mas você quer ir lá almoçar Está aqui a peixaria do Almirante 3307-3951 3307-3952 Um lugar onde você, além de comer bem Além de ficar bem Você é muito bem tratado Porque Sidney, como diz a minha avó Como diz a minha sogra Lá de Pernambuco Sidney é Casa cheia Até o Ivan lembrou e eu não lembrava Um grande beijo de novo para a Carla Alencar E para a Orlena Alencar Que é a cozinheira Que é a que tem a mão gostosa ali Que tem aquele dom Porque cozinhar é dom Eu só sinto para fazer misto Não dá para fazer outra coisa Porque nunca fica bom Vamos lá, você que tem do outro lado Diretor Ah, chegaram as fotos? Eu quero mandar parabéns para o seu José Lima Meu, olha lá, Ivan Pelo amor de Deus Porque outra já não fiquei Ivan e o nosso... A rodada de entrevista hoje Vai ter? O que a gente está aí? Tá Olha só, minha gente Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vamos embora para os destaques de hoje Você que está aí acompanhando a gente Está querendo saber o que está acontecendo no programa Hoje a gente vai trazer para você Hoje tem beijo ainda Vou mandar um beijo para o seu José Lima E da Cris Lima Mas eu estou esperando as fotos Porque a Luana me mandou cedo essas fotos E eu mandei cedo para ti, viu, Josemar? Você que está aí do outro lado Acompanhando a gente Vamos embora trazer os destaques Do nosso programa de hoje Ataque de Piranhas Pelo menos três pessoas São atacadas por piranhas Na praia do Japonês Em Iranduba Essa praia Linda É uma praia gostosa de ir E infelizmente Não é culpa de ninguém A natureza está aí reagindo E aí as pessoas estão Manifestando em redes sociais Colocando nas redes sociais Esse ataque de piranhas Infelizmente E que pedaço que essa piranha Essa piranha é uma piranha mesmo, viu? Que piranha, meu filho Porque olha o pedaço Que ela tira do pé do caboclo Deus me perdoe A gente volta aqui E traz informações para você Sobre uma mulher Mulher esfaqueada dentro de um ônibus O transporte coletivo No centro da cidade Em frente ao colégio militar Tá pra ti Tá demais isso, hein, minha gente Tá descontrolado Da outra vez Aí o Ivo foi correr na Ponta Negra O motorista foi esfaqueado Em frente ao supermercado Ali na Ponta Negra Na Coronel Teixeira Ivo tinha acabado de passar correndo E agora a mulher é esfaqueada No centro da cidade Tá demais E a gente volta aqui E traz mais informações para você Triste Essas duas notas agora Tristes, viu? A polícia prende o homem suspeito De estuprar as três filhas Aqui na capital Ele está coberto O crime aconteceu lá no Armando Mendes Na zona leste da cidade E é importante a gente dizer Que ele está com o rosto coberto Para preservar as meninas Ele é suspeito A polícia segue a investigação Para saber se ele realmente Fez isso com as filhas ou não A gente sai lá do Armando Mendes E vai para o Jorge Teixeira Também na zona leste da cidade Onde a polícia investiga Outro caso de estupro Dessa vez uma menina De cinco anos E o suspeito Já foi preso por homicídio E responde o processo Em liberdade provisória Tá aí, ó Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente traz para você Mais esse caso de estupro Infelizmente Um ano difícil Para as meninas Um ano difícil E complicado Para quem é criança E tem que conviver Com esses Sádicos Porque para mim Isso é sadismo E tem também hoje Aqui no programa Da comunidade Pode falar, diretor Na rodada de entrevistas Às eleições de 2016 O candidato à prefeitura De Manaus Issa Abraão Do PDT Da coligação Novas Ideias Novo Caminho Fala sobre seus planos Para a capital Excepcionalmente Nós não vamos mostrar o Issa Porque ele está chegando Hoje foi um dia atípico Com muita chuva Uma chuva torrencial Uma árvore caiu Na rua que ele via Teve desviar Trânsito congestionado Mas ele está chegando E ele vai ter os 15 minutos De tempo aqui No nosso programa Da comunidade Para falar dos planos De governo Para falar sobre saúde Educação Mobilidade urbana Para falar sobre infraestrutura E um minuto Para falar com o eleitor Dele que está em casa 11 horas e 3 minutinhos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente vai para um rápido intervalo E a gente volta já já Você que está aí do outro lado Bora lá minha gente Anima Coloca aquela música disco Lá da Birdense Da Mykonos Bancrévia É nesse ritmo De nostalgia E de muita alegria Que a gente vai para o intervalo A juventude de hoje Não sabe o que é A juventude de hoje Não sabe o que é felicidade Não sabe o que é matinê Não sabe nada disso Mas eu sei Porque eu ouvi falar Que era muito legal Não que eu tenha vivido Naquela época Eu sou uma pessoa muito nova Recente Mas eu ouvi falar muito E o Ivan me contou muito Essas histórias da Mykonos Bancrévia Olha aí Não foi? Foi A chefa está aqui Do meu ouvido Dizendo que também ouviu falar Rapaz Porque ela não foi Porque ela é uma pessoa Mais ou menos da mesma idade Era muito criança É Ela tinha assim Tipo uns 8 aninhos Não podia ir Mas ela ouviu muito falar Entendeu? Das festas lá do Bancrévia Mykonos e tudo Né? Porque hoje é sexta-feira E a gente vai pro intervalo Mas eu vou ficar aqui dançando Enquanto a gente vai pro intervalo Porque o que importa É a alegria Dessa festa Que hoje é sexta Pra mim é quinta Porque amanhã eu tô de plantão Mas o que importa É que é sexta Pra outra metade da equipe Vamos lá minha gente A gente vai até já já Tchau 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 Tchau